O combate, chamando agora, no corner vermelho, representando a equipe System G, Gabriel Oliveira. O combate, chamando agora, no corner vermelho, representando a equipe System G, Gabriel Oliveira. O combate, chamando agora, no corner vermelho, representando a equipe System G, Gabriel Oliveira. O combate, chamando agora, no corner vermelho, representando a equipe System G, Gabriel Oliveira. O combate, chamando agora, no corner vermelho, representando a equipe System G, Gabriel Oliveira. Tchau, tchau! 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 Amém. 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 É isso aí pessoal. Chegamos ao final de mais uma luta. E os árbitros da mesa decidiram que o vencedor por decisão unânime é o gole vermelho. Amém. 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 Amém.